No batalhão da frente, olha só, e passou, e passou. Em frente a casa do Arlindo Armacolo, essa menina de calção lilás passou a de preto que vinha liderando desde o início. E o canal Farina registrando no exato momento em que isso aconteceu. A disputa agora é acirrada entre a menina do calção lilás e a de preto, que vinha liderando. Estamos agora em frente à igreja do Padre Zé da Vila Operária. Momento emocionante da prova. Olhem só as duas. As duas, uma do lado da outra, a primeira e a segunda colocada. Mantendo sempre o ritmo da corrida, essas duas moças aqui, da frente, é claro. Um abraço. Estamos nos aproximando agora da Avenida Interventor Marão Ribas, onde faremos uma conversão à esquerda. A Avenida Interventor Marão Ribas, nesse momento, em frente ao Parquinho Infantil, as duas moças ainda liderando o batalhão aqui, o pelotão. É claro que vão deixar para decidir nos últimos 100 metros. E o Canal Farina estará registrando essa arrancada dessas duas atletas aqui, que já ficaram na história, pela primeira vez filmadas ao vivo, no exato momento em que tudo aconteceu. A Avenida Interventor Marão Ribas Chegamos agora na rotatória do Correio. Avançando para o Calçadão, o miolo central da cidade. Agradecimentos à Polícia Militar de Rolândia, é que nos concedeu essa permissão para filmar essa prova. E é o Tucano, o presidente dessa prova. Todos os anos é ele quem organiza. Chegamos aqui no miolo central da cidade, na confluência da Expedicionários com a Interventor Marão Ribas. E as duas meninas, as duas moças, seguem líderes da prova. Admiro muito a resistência de todas as atletas, mas em especial essas duas, que já por muitos minutos, seguem firmes, numa passada cadenciada. E a menina do calção, Lilás, que ainda não consegui captar o nome dela, também um exemplo agora de mulher, nesse Dia Internacional das Mulheres. Filhos do Mago Ribas. Filhos do Mago Ribas. O canal O canal Farina, registrando, acredito que pela primeira vez, uma corrida de ponta a ponta. Agradecimentos à Polícia Militar e à direção e organização da prova. Agradecimentos à Polícia Militar e à direção e organização da Polícia Militar e à direção e organização da Polícia Militar. Agradecimentos à Polícia Militar e à direção e organização da Polícia Militar e à direção e organização da Polícia Militar. Vibração da torcida nas proximidades do estádio. Com a chegada dessas duas campeãs. Agora é para valer os últimos 100 metros. Vamos, estamos torcendo para as duas. A de calção lhe dá um metro na frente agora. Emoção muito grande para mim, que estou sendo um dos poucos privilegiados de ter essa visão tão próxima dessas duas campeãs. Estão ainda próximas. Nada definido ainda. Praticamente empatado as duas. Olhem só. A de calção preto, meio metro na frente. Agora já dois, três metros na frente. A de calção preto. Os últimos 100 metros. Os últimos 100 metros. Chegou! Chegou! Terceira colocada, número 237 Quarta colocada, 051 Quinta colocada, 285